Sim, eu sou o Ash. Eu sou o Ash Ketchum. Eu vim da cidade de Palette na região de Canto. Eu sou o Ash da cidade de Palette. E esse é o meu amigão Pikachu. Pikachu! Ash Ketchum. Pensou que não iria acontecer com você? Acontece com todo mundo. Você ainda tem a vantagem de não estar ficando velho. Só estar se aposentando. Olha, esse benesse é só coisa boa, cara. Parabéns. Estou olhando para a galera aqui. Parabéns, garotão. Lindo, hein? Muito obrigado por me deixar fazer parte da sua história. Eu não te escolhi. Você que me escolheu. Na verdade, me escolheram sim, porque eu fiz teste para você. Mas com outra voz, com outra idade, em outro período da minha vida. E foi uma longa jornada mesmo. Foi o personagem que durante muito tempo, foi o personagem que eu mais fiz, assim. Não pude acompanhar os muitos highlights, assim. Acho que o melhor, assim, a formação do caráter dele. A glória de Ash Ketchum eu não acompanhei, mas... O caminho é o fim, né? O caminho dele... Cara, I was there. Eu estava lá. E aí, jovens? Tudo bom com vocês? Então, como foi para mim fazer parte da jornada do Ash? Da jornada Pokémon do Ash? Cara, foi uma grande honra. Vamos começar por aí. Primeiramente, que acho que não tem outra forma de começar. Para mim foi uma grande honra, porque eu estava seguindo o legado do Fábio Alcindo, né? Que é a voz do Ash, na verdade. Eu cresci ouvindo a voz dele, inclusive, né, Fábio? Assim como muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo cresceram ouvindo o Fábio dublando o Ash, eu também cresci, né? As crianças, na verdade, os jovens que estão assistindo agora, começando a assistir Pokémon agora em jornadas, estão com a voz do Matheus Pérez Cê e tal. Mas para a gente, que é um pouquinho mais velho, tipo, a gente cresceu ouvindo a voz do Fábio Lucino. Então, Fábio Lucino, você fez parte da minha infância. Só para deixar claro. Foi uma grande honra poder fazer parte dessa jornada Pokémon do Ash, mesmo que por esse curto período. Eu conto mais como Sol e Lua, né? O final de XYZ. Foi muito legal. Me emocionei nas batalhas, na batalha final lá também. Desde que ele iniciou a jornada dele em pallet, eu acompanho ele e ele me acompanhou também na minha vida. Eu fui crescendo, aprendendo, evoluindo e é muito difícil pôr em palavras o tamanho da emoção que está sendo essa reta final. Tem um pouquinho de cada menino que acreditou profundamente que ele conseguiria. Tem tudo do Fábio Lucino, honrando o legado dele eterno, eterno. E que eu queria, o meu intuito era dar uma continuidade. Suo agradecimento, na verdade, é o personagem mais famoso e pelo qual sou mais reconhecido. É a grande ruptura também, assim, da minha carreira, eu acho. Nunca tinha passado por isso dessa forma. E hoje já é uma questão mais do que resolvida, assim, mais do que enriquecida, eu acho. Acho que é bom pra todo mundo, assim, pra todos os envolvidos. Só a favor de que tenha quanto mais dublagem possível das coisas. Fico chateado, claro. Por mais uma questão de quase posse, mas sei que nada é meu. E fico muito feliz com a jornada, assim. Viu o final da, confesso, viu o final da equipe Rocket e não gostei, né? Espero, acho que eles vão mudar alguma coisa ali, porque o jeito que acabou foi horrível. E a gente nunca gosta de finais, né? Quando a coisa é boa. Isso é um bom sinal. Isso quer dizer que é uma coisa que durou muito tempo e durante muito tempo foi muito bom. E, consequentemente, a gente fica triste quando acaba, claro. Eu cresci assistindo Pokémon. É isso que eu quero dizer. Assisti Pokémon no cinema. Pokémon, o filme do Mewtwo. Nunca lembro o nome do filme do Mewtwo. Mas, enfim, assisti umas duas vezes no cinema. Que é um ícone, né? Assisti o filme da Lugia, que, inclusive, é meu Pokémon preferido. Depois do Charizard, só por causa de Chariz. Charizard. Ainda tenho, na verdade, um álbum de figurinhas que eu tentei dar uma procurada. Que não consegui, porque eu tô meio corrido agora. Não achei. Mas ele também não tava completo, então também não seria tão legal mostrar pra vocês. Mas é uma relíquia que eu guardo e devo guardar comigo pra sempre. Mas, enfim. Assim como o Pokémon faz parte, ou fez parte da vida de muitos de vocês, também fez parte da minha. E eu tô muito feliz por ter participado. E, finalmente, o Ash agora merece um descanso, né? Eu tava vendo os vídeos promocionais. Eu não sei se era no metrô, o que era. Aquela imagem com vários trechos de várias temporadas. Tipo, se eu não me engano, eu mandei até pro Matheus Pericê. Dá pra se emocionar bastante. Porque foi uma trajetória longa, né? Ele agora merece um descansozinho. E vamos ver se para de perturbar o cachorro pra batalhar, né? E espero de coração que vocês sintam, igual a gente sentia quando pequeno, aquela experiência, Pokémon. Aquela emoção, aquela... Aquela vibração. Muito, muito obrigado. Ash Cation pra sempre. Mas agora vou me tornar um mestre Pokémon com o meu amigão do meu lado. Ficadinha! Um beijo pra vocês. Um beijo, Ash Cation da cidade de Palette. Vai viver sua vida agora, garoto. Pelo amor de Deus. Merece um descanso. Vai, Pikachu! Eu escolho você agora! Soque no trovão! Era mais ou menos assim que eu fazia. Mas aproveite, Ash. Tá bom. Tá entregue. Tá cumprido. Fez demais. Brilhou. Vai descansar. Vai encontrar sua mãe. Vai reencontrar a bicha. Vai dar seu rolê, cara. A vida é longa e você merece aproveitar. Porque, ó, já entregou um monte. Beleza? Força, galera! Parabéns, Pokémon. Parabéns, J-Box. Parabéns pra todo mundo. Um beijo, qualquer coisa. É só chamar. Vou sempre lembrar de você. Obrigado por tudo! Seja muito feliz. É só chamar. É só chamar. É só chamar.